Que parada, hein? A pá saiu, afundou que nem a pedra Vem esse remo aqui, ó Badejinho, areia Bonitinho, hein? Bichinho é brabo, ó Tamaninho da boca, tamaninho do peixe ou tamanho da boca? Ah, moleque Vai ficar gigante Incrível como é que o caiaque anda em linha reta Sem uma pá, ó Aí, só compensar Usar o rescilado aqui Que nem aquele grua holandês Ó Linha reta Não é porque a pá saiu que eu vou parar de pescar, né? Vai embora Aqui que saiu o badejinho Vamos ver Então, vamos ver o que a gente vai ver Obrigado.